Música Leve sempre consigo um saco de compras reutilizável. Use apenas uma garrafa de água reutilizável. Quando for a pia café, leve o seu próprio copo. Não use pães de pegaste. Leve as suas refeições em recipientes de vidro. Não use talheres de plástico. Come sempre frutas e legumes sem embalagens de plástico. Não use produtos de higiene com micropalásticos. Compre cotonetes sem serem feitos de plástico. Deixe de usar geletes descartáveis. Use só escovas de dentes de bambu ou de madeira. Se reduza, reúse e recicla. Os oceanos chegaram aos seus limites. Em 2050 podemos perder os recifes de corais. Todos os anos vão 8 milhões de toneladas de plástico para o mar. Isso significa um caminhão cheio de plástico num oceano por minuto. Este plástico também é mau para nós. O peixe come o plástico e nós comemos o peixe. Se não fizermos nada em 2050 vai haver mais plástico do que peixe no mar. Ajudem-nos a proteger os oceanos. Proteger os oceanos é proteger as gerações futuras.